O moço da LocalWeb escapou da piada quando falou que não devia usar o FTP, putz, tava pronta a piada. Bom, a palestra que eu vou dar é deploy automático para projetos PHP. Não precisa ser, ele é um deploy automático, talvez é o melhor, porque serve para qualquer tipo de linguagem mais focado para o PHP. Meu nome é Felipe Kerk Signorini, trabalho na Norte MKT e DevOps, faço mais trabalho de DevOps e arquiteto. Então, começando com o básico, que é um deploy, é jogar código para o servidor. Na verdade, o termo correto é instalar o software em um ambiente, seja ele transferindo arquivos, pode ser uma instalação manual, por exemplo, qualquer um deploy de um aplicativo que roda nativo na máquina, uma instalação manual na máquina, ou configurando serviço. Então, a pergunta que eu mais faço, assim, quando nós falamos de deploy automático é Quanto tempo é perdido para apenas entregar aquilo que já foi definido como intrad? Então, eu terminei a minha tarefa, tá intrad. Agora, volta a fazer o deploy. Então, qual é o problema do FTP? O que esse cara? Faço uma pergunta. Quem é que usa FTP? Um, dois, três, bom. O maior problema do FTP é a questão de sincronização Git servidor. Isso foi uma coisa que aconteceu muito onde eu trabalho atualmente, onde você tinha um Git, tinha um servidor, você sincronizava, fazia o pull push, mas você tinha que pegar esses arquivos e jogar para o servidor. Então, às vezes, você esquecia de gitar, você esquecia de fazer um pull push, você enviava arquivo que não estava sincronizado. Então, o seu Git tinha uma coisa e o seu servidor tinha outra coisa. Você tem problema de downtime, então o servidor cai. Ou isso é muito claro quando dá errado. Você joga um arquivo que tem uma configuração diferente, ou jogou um arquivo com umas ordens diferentes, e aí o serviço cai e você fica lá offline. Você tem o famoso Army Delivery, ou de guerra mesmo. Prepare-se, amanhã iremos fazer deploy. Então, assim, todo mundo à noite venha dormir bem, porque amanhã é o dia. Esse não é só do FTP esse problema. Se você usa um pull push também, acontece esse tipo de coisa. Então, todo mundo para a equipe, amanhã vai ter uma grande transição, uma grande mudança de versão. Rollback é igual a duas horas fora do ar. Puts, deu merda, deu problema. Hora de fazer rollback. Calma aí, vamos ter que pegar o backup que foi feito antes do deploy, e subir e reconfigurar aquilo que foi configurado. Enfim. Sobre a posição de corte, tenho certeza que já tinha resolvido isso. Certeza, eu subi lá, deve estar funcionando. Estava ok. E o principal, com certeza, é load balance e auto-scanning. Quando você começa a escalar a sua aplicação horizontalmente, o plano, a ideia do FTP começa a falhar. A questão de você dar um git, um simple push, começa a ter problema. Você tem um auto-scanning de 10 máquinas, você não vai entrar em 10 máquinas. Ah, a gente criou um NFS. Enfim. E quando dá errado, óbvio, explode tudo. Nós fizemos um deploy aí na empresa. O serviço ficou quatro horas fora do ar. Puts, passado. Espero que seja, né? Então, antes de eu falar de deploy, é propriamente dito. Esses problemas não vão ser resolvidos com deploy automático. É muito, tem muita superstição. Eles normalmente são totalmente mitigados quando são implementados esses três caras. Que é o famoso Continuous. Como eu vou explicar superficialmente, eu acho que cada um desses merece uma palestra de uma hora. Falar muita coisa. Mas como o deploy faz parte do Continuous, só por uma questão de locação, enfim, pontuar mesmo. Então, a integração contínua são práticas de automização de teste unitário e gerenciamento de versionamento de código. A integração contínua é prática para automatização de entrega em ambiente que gera valor ao negócio. Seja ele um stage, um ambiente de aceitação ou até própria produção. Mas isso há de se discutir. E a implementação contínua, ele estende a entrega. Então, além de ter automatizado os processos de teste e gerenciamento, a automatização de entrega em ambientes de stage também tem a automatização de processos no ambiente de produção. Enfim, é muito além do que simplesmente está entregue no servidor de produção. Você tem testes, smoke testes, monitoramento. Então, a implementação contínua, ele é todo o ciclo. Então, todo o ciclo, seu de desenvolvimento é automatizado. Desde o teste no servidor de dev até a ponta de produção. Sendo mais claro, então, o continuous integration envolve backlog até o teste. Claro, um fluxo simples. A entrega contínua, você tem um ponto a mais que a automatização na entrega de homologação. O ponto da entrega é muito simples. O teu código já vai estar no stage, na homologação, assim que ele é considerado pronto. Então, vamos dizer que o código passa todo o processo de testes, builds e afins. E ele já é entregue na homologação. E a implementação é além da homologação. Você tem um deploy, a operação, os testes de monitoramento. Superficialmente, é muito mais do que isso, como comentei. Então, aqui eu tenho três ambientes, desenvolvimento, stage e produção. Então, observe que o deploy, ele está nos três pontos. Ele é uma prática. Então, o deploy, o deploy automático seria mais certo. Ele é apenas uma das práticas de cada contínuo. Então, você tem um deploy na integração, entrega e também na implementação. Então, vamos começar a falar mesmo de deploy. Realmente, onde entra a questão do deploy automático. Primeiramente, update or die, atualize isso ou você vai ficar para trás. Mudanças de paradigma em como controlar o conjunto de entregas. Então, é muito comum atrelar a entrega basada nos arquivos. Sobre aquela funcionalidade. Então, você sobe esse, esse e esse arquivo. Vamos ter que subir um commit. Mas o commit, enfim, ele não diz nada. Você tem um ponto que não diz nada. Você não tem um controle, você não tem nada. Então, fazer deploy é simplesmente pegar o sistema como ele está atualmente e jogar para o servidor. Seja ele via FTP ou seja ele via Gint. Então, a mudança de paradigma que eu falo é pare de pensar como ponto. Vamos subir esse atual, essa funcionalidade atual e joga para o servidor. Mas pensar como ponto de entrega mesmo. Como tags, como prints, como funcionalidade propriamente dita. Então, hora de fazer o deploy da funcionalidade X. Hora de fazer o deploy da tag 1.5X. E não a hora de ter que subir os controllers. Tem que subir os models. Tem que subir as views. Porque o gerente pediu para ser entregue. Então, primeiramente, assim, deploy automática, a gente sempre fazer em source, na origem. Tasks, tarefas. E destinations, destinos. Então, o source pode ser vindo de Git. Pode vindo do próprio Git. Pode vindo da sua própria máquina, sendo executada uma ação. Pode vindo de um clicar de botão, num pacote, num zip, enfim. Então, não é só FTP que entrega. Não é só o pouco. Você tem várias e várias maneiras de entregar código. para o seu sistema, para o seu servidor. Então, pensar como o Git como controle. Você deve ter várias arquiteturas de que o seu programa de deploy. O que funcionou melhor na nossa empresa é o Git como controle. Então, o Git é um mandatório. Então, eu tenho ambientes, Git flow, eu trabalho em organização de Git flow. Então, eu tenho ambientes, dev, stage, ambiente de aceitação, ambiente de produção. E eu tenho a marca, o ponto aonde esse servidor está. Então, o meu dev está em branch dev, com a tag 2.1, o stage 1.9, a minha aceitação 2.0 e a minha produção 1.9. Então, eu não tenho mais, ah, quais arquivos, verifico os arquivos, veja se dá pau. Não, eu tenho pontos de sistemas organizados pelo Git. Então, eu sei que no meu ambiente de devs develop, o sistema é tag 2.1. Se der um pau pontual, basta eu dar um check out naquele ponto e verificar, putz, queimou, tipo, hotfix. Então, você devia ter, ah, vira, ponto. Não, eu vou no branch de master, pego a tag 1.9 e eu sei que aquilo que está naquela tag é o que está em produção. Então, eu não preciso ficar comparando, enfim, fazendo coisa. E aí, quando você começa a ter esse detalhe, esse pensamento, pô, eu não tenho mais arquivos, eu tenho pontos, eu tenho o Git como controlando, você começa a fazer brincadeiras legais, que aí que começa a ficar legal a questão do deploy automático. Como, por exemplo, rollbacks muito fáceis, assim, rollbacks em questões de segundos. Então, tem o commit, função 4, estou deployando para o stage, aperta o botão, o Git, pula, botãozinho lá. Não deu certo, eu simplesmente vou para um ponto mais abaixo, dou deploy, pô, deu certo, essas funcionalidades funcionam, passou do teste, passou tudo bonitinho, eu mando para a produção. Então, assim, eu tenho um controle, eu sei que a função 3 é onde está a minha produção e com certeza o meu dev é a função 4 que precisa ser consertado. Além de rollbacks, eu começo a trabalhar com automatação propriamente dito. é os testes. Então, eu tenho tarefas, eu posso simplesmente falar assim, quando eu fazer um deploy, copio os arquivos de pá. Limpa a pasta de cache, porque quando eu der o F5, eu vou ver, não é cache, não, limpa a pasta de cache. Inicia o PHP FPM, o app cache não segurar qualquer problema. E envia um push para o New Relic, por exemplo, New Relic tem aí o ponto, você consegue colocar nos relatórios dele e quando se faz deploy, você consegue saber se o sistema melhorou ou não depois de um determinado deploy. Migrations, Laravel, executa a migration. Então, esse negócio de subir, está faltando tabela no banco de produção, aparece aquele erro lindo, isso não existe. Basta você controlar os migrations e dentro do seu deploy automático, mandar ele já os migrations. Se tem alteração no banco, ele vai executar a migração. Se não tem, não vai fazer nada. E isso, você começa a ter rollbacks também no banco. Então, se tivesse uma alteração na tabela, também, nova tabela retirada, deleção ou não, você conseguiria também controlar o deploy, também o banco. e vai além, docker, você começa a fazer automatização de deploy em infra, corporate check, por exemplo. Então, assim, a automatização, você consegue ter o controle todo, 100% infra, back, banco, tudo via deploy, tudo via pontos de git, por exemplo. Um controle fácil de rollback, controle fácil de pontos de frente e comentário, documentário. Não, meu serviço de dev tem isso, isso e está neste ponto. E como se faz isso? Você ganha as ferramentas. Tem várias ferramentas e eu trago três que, para mim, são as mais interessantes. Que é o code deploy, da AWS, o deployer do PHP e o forge employer, do mesmo criador do Laravel. code deployer. Aqui é o exemplo do script, do task que o code deployer fornece. É um alma, simples, que é o inclusivo que nós utilizamos na empresa. É o real mesmo, lá, de produção ainda. integração fácil em ambiente da AWS, integração fácil com GitHub e Bitbunt. Para vocês terem uma ideia, a gente faz o deploy pelo Bitbunt. Eu entro na tela do Bitbunt e crio deployar em ambiente de produção. Ele simplesmente pega aquele ponto e joga e executa umas tarefas. Monitoramento, ele já traz monitoramento, então eu sei quem que está monitorando ou não. Na empresa, eu sou o único devops com 14 e com 4 projetos bem grandes, considerados grandes, então não dá para ficar controlando o que os caras estão fazendo. E ninguém, sabe, ninguém consegue mexer no Git de Terminal Online, então assim, eu preciso de monitoramento, eu preciso do log, controles de acesso, health checks, então ele depois verifica, pô, está em pé, pô, está em pé, não, deu posta, volta, volta, volta automático o negócio, eu nem clico, só que só funciona na AWS. O PHP Deployer é uma biblioteca do PHP, Composer, ela só vê a Composer, lindo, maravilhoso, tem tarefas paralelas, escrita em PHP, então não precisa instalar nada, não precisa procurar nada, é simplesmente Composer, gratuito. Funciona muito bem, gosto muito dele, um exemplo aí de novo para ambientes de produção, então configura o servidor, o forward agente é batendo a minha chave de confiança, falo quem que é o servidor de configuração, qual que é o caminho que é para enviar, Depp Deploy Production, ele simplesmente pega a posição do meu software e joga, e manda para a produção via linha de comando. Atualmente lá na empresa nós utilizamos o Code Deploy e ele, porque o Code Deploy ele é muito específico à máquina, então execute esse cara nesse Auto Balance, nesse Auto Scaling, porque eu não consigo criar, por exemplo, muitos Deployers automáticos com Code Deploy para mesmo a aplicação, não, tem 40 aplicações no Auto Scaling, você não vai criar 40 Code Deploy, ele é muito ruim para isso, e tem um cara que acontece isso, que é o SoftSites, e aí esse cara é muito bom, porque você consegue, você tem uma facilidade de deployar múltiplos sites no mesmo servidor, funciona bem, não tem problema, enfim, é uma opção gratuita também. E o último é o Forge Envoyer, ele tem integração com GitHub, BitBud, tem monitoramento, tem health check, ele é tudo feito via interface, né, Viewer, ele funciona muito bem com Laravel, assim, é um tipo de cara que você pega uma aplicação, qualquer que seja a posição, e coloca ele, você lê a documentação dele em uma hora, você faz a configuração dele em uma hora, você coloca um projeto legado, não importa a posição do projeto, em 4, 5 horas, você já faz um teste de stage, em 2, 3 dias, você já pode jogar em produção, é muito legal esse cara, ele funciona com outros, ele funciona com outros projetos PHP, WordPress, e funciona com todos, tasks, tipo monitoramento bonitinho, eu acho que ele é uma segunda opção para quem não usa AWS, e o preço dele é super camarada, se não me falha a memória, é 14 dólares, é 10, 14 dólares, o preço de inscrição dele, então é uma opção aí, para quem quer algo melhor, sabe, mais controlado, e barato, que não seja da AWS, os três é barato, o AWS Code Depois é gratuito, caso você tente utilizar dentro da AWS, é isso, acho que não tem, sobre Depois, propriamente dito, não tem muito, ele é uma prática, como falei, ele é uma prática do Continuous, eu acho muito importante, além dele, entender, realmente, o fluxograma do Continuous Integration, a todos os pontos, todo detalhe, um de cada um, se complementa, o meu conselho que eu dou, você não precisa implementar um Continuous, todo bonitão, aquele fluxograma, Jenkins, bambu, enfim, para ter um deploy automático, na nossa empresa, o deploy automático, foi a primeira coisa, que eu implementei, então, a gente implementou o Git Flow, o pessoal segue o Git Flow, e agora, está com o deploy automático, então, existe o deploy automático, em produção, em projetos, sem mesmo ter o teste, o build, eu sei, é ruim, mas, enfim, é muito melhor, do que estava acontecendo, como antes, então, eu acho que é muito fácil, é muito fácil mesmo, você ter esse tipo de política, implementar esse tipo de política, principalmente, se vocês têm muito problema com, tem cinco pessoas, o Git é muito difícil de gerenciar, o pessoal não respeita o Git, você tem muitas tarefas a repetir, foi, foi, e é, não é isso, é isso, é a minha palestra, muito obrigado, e, 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 Obrigado.